Bom dia. Bom dia. Como te chamas? Matheus e hoje. Goste de onde? Santo Neitrins. Ok. Então, eu vou te fazer algumas perguntas que têm a ver com a tua cultura. Se tivesse que preparar uma refeição para outros prantes, apetecentes a outra cultura, como objetivo de eles conhecerem as tradições do teu país, que prato cozinharias? Bom, eu faria o nosso prato típico, que é o calor, que é um prato típico de Santo Neitrins. E também fazia um prato típico de Angola, que eu aprendi também. E aí fazia esses dois prato típicos, porque eu vivia em dois... Porque eu vivia em dois países, vivia em Angola, assim minha infância toda na Angola, e minha juventude no Santo Neitrins. Então, assim, mais ou menos, acho que eu vivia em um dos países. Quem prepara esses alimentos? Bom, quem preparava era a minha mãe, e o Calulu, quem costuma levar, porque eu vivia com as minhas tias em Santo Neitrins, então são elas que costumam preparar esses pratos. Certo. Existe algum ritual, uma tradição, ou costume que seja respeitada para a preparação dessa comida? Bom, existe sim. Por exemplo, o Calulu é uma comida muito demorada a fazer, porque é uma comida baseada só em folhas. e temos que cozer as folhas um dia antes, depois da preparação final do Calulu. Então, tem um ritual sim. Demora um pouco a cozer, então temos que fazer tudo isso por possível. Consegues pensar em utensílios, panelas ou pratos específicos para servir esses alimentos? Bom, o Calulu é uma comida que é obrigatório fazer em quantidade. Então, tem que ser um tacho maior. Nós usamos panela de ferro, até hoje, e panela de barro. E também temos que mexer com a colher de madeira, que é feito mesmo lá. E pratos... Bom, antigamente, usava mais pratos de lata, que é por metal, ou outras pessoas usavam tigela para comer, porque é uma comida boa, toda a gente gosta, então, depois não é que comer em quantos. Então, é muito bom. É muito bom. Serias capaz de descrever os ingredientes desses pratos? Sim, seria. Quais são os pratos e os ingredientes? Os pratos... Eu já tinha dito, o Calulu, e o feijão de azeite de palma. O Calulu... Bom, os ingredientes são... Temos muitas folhas, que são folha maquiquê, otage, couve, agrião, folha de micocó, silucio zanoyá, folha de tartaruga, temos o mesquito, que serve para dar um cheiro, uma aroma muito saborosa também. Temos o quiabo, maquiquê, acho que eu já tinha dito, o azeite de palma e peixe, variedade de peixe, como peixe andala, peixe fumado, claro, peixe andala, voador, mascombo, fulo-fulo, atum, tudo quanto é peixe, pode colocar dentro do Calulu, porque fica bom. E... E o azeite de palma, é um prato mais prático, leva o feijão, é preparado com... Primeiro refogado, é feito com cebola, e alho, e louro, e óleo de palma, para refogar, depois coloca-se o feijão, sal, pimenta, deixa ferver, é só isso. Depois do acompanhamento, é... podemos acompanhar com o peixe crelhado, seja lá o gosto de cada um, e depois pode também acompanhar com... faré a mandioca, e fazer um molho de salsa com cebola, para temperar o peixe, põe em cima, depois de greve. Por que razão, achas que esses alimentos, são usados no teu país? Esses alimentos são usados lá, porque são os alimentos, são... alimentos, são... os ingredientes, normalmente, é... é tirado lá. É... A natureza nos dá, nos oferece, não sei, acho que... na época, os nossos bisavôs, não sei, se calhar, naquele tempo medieval, as pessoas inventavam comida, e se calhar misturavam, faziam uma fusão de folhas, e eles viram o resultado, ficou bom, e seguiu em frente, mas toda a gente gosta dessa comida, toda a gente gosta dessa comida, eu espero que essa cultura não morra. Existem rodas, porto, ou rio de comunicação do território, historicamente, podem ter favorecido a troca comercial, e a chegada de novos ingredientes? Sim, existe uma troca, no... no porto, mas nós chamamos lá de alfândega, fazemos lá trocas de alimentos com os chineses, eles me oferecem, uma quantidade, de arroz, e nós oferecemos, na verdade, dos nossos peixes, que o mar nos oferece. E é uma troca, acho que é uma troca saudável e justa. O que significa para ti, comer estes pratos tradicionais? O que significa para mim? Significa para mim, uma honra, poder, ainda hoje, experimentar os pratos típicos, do meu país, a cultura, a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa gastronomia não morreu, algumas chuvas ainda continuam a seguir em rigor a nossa tradição, e é bom, continuei assim, para a nossa geração futura, para saber mais ou menos como é que é a nossa cultura, como é que é a nossa gastronomia. Qual a diferença para ti, entre uma refeição do dia a dia, almoço ou jantar, do que um dia de fecha, por exemplo, natal? uma refeição do dia a dia, é uma refeição rápida, fazemos normalmente com pressa, não temos muitas horas para descansar, porque algumas pessoas trabalham, que vão para a escola, cada uma tem sua vida. e uma alimentação, tipo, no dia de festivos, no dia de comemoração, é uma alimentação, é diferente, porque estamos lá reunidos com a nossa família, estamos a conviver, estamos a contar histórias, a comer ao mesmo tempo, a saborear o prato, e é totalmente diferente. Costuma dar importância a esta tradição? Sim, sim. Estes capaz de preparar os pratos de uma tradição? Sim, sou, sou capaz, aprendi, né? E eu. Achas que é importante continuar a tradição de cozinhar os pratos de ti? É importante, é muito importante, porque nós vivemos a base de turismo, e os turistas, ouvem falar do nosso país, dizem que lá tem comidas exóticas, tem comidas boas, e eles vão lá querer experimentar o nosso prato típico, a nossa cultura, a nossa definição, a nossa dança, nossos trajes, vão querer ver tudo isso. e se eles forem para o meu país não encontrar esse tipo de cultura, eles podem ficar decepcionados, porque eles já ouviram falar e querem experimentar. Se eles forem encontrar, tipo, hambúrguer, mcdonald, sei lá, coisas que tem no país dele, tipo, não vale a pena eles irem lá, porque no país também tem. Eu acho muito importante manter essa cultura no nosso país. Enquanto a diferença ou semeança em tradição alimentar, então a de Portugal? Diferença, tem. Tem, tem, tem diferença, porque nossos pratos são mais exóticos, é totalmente diferente. Tem alguns, alguns produtos, que, tipo, cebola, alho, tomate, essas coisas assim, acho que todos os países têm. mas o prato mesmo, a comida em si é diferente. Olá, Anabela, bom dia. Bom dia. Estou aqui para fazer algumas perguntas sobre comida e valores. Vamos a ela. Bom, se tivesses que preparar alguma, uma refeição para os outros estudantes, pertencente na tua cultura, com o objetivo de eles conhecerem as tradições do país, que prato cozinharias? Bom, eu cozinharia a moda da terra e fubá com molho de peixe salgado. Bom, quem prepara esses alimentos? A minha mãe. Tá bom. Existe algum ritual, uma tradição ou costume que seja respeitado para a preparação desses alimentos? Bom, os pratos que eu mencionei, não existe nenhum costume nem ritual. normalmente, lá em Santo Meio, como nós fazemos comida de água, risado, tanto faz, comida de água. A minha avó ou a minha mãe, ela tirava sempre o primeiro prato e colocava no cantinho, dizia que era comida de defunto. O porquê até hoje que eu sei é só para a comida não destragar. Já agora, o que é de fundo? De fundo? Se achar, moeram. Sim. Bom, você dispensar em utensílios, panela ou prato específico para esses alimentos? Como é... como é a minha mãe que fazia essa comida, ela fazia sempre num tacho de alumínio grossa e maior. E fubá com molho de peixe salgado, ela também mexia sempre com uma colher de pau e é feita mesmo lá em Santos mesmo. Tá. Bom, serias capaz de escrever esses ingredientes e quais são os pratos e os ingredientes? a mora da terra e a mora da terra ela colocava selçam maiá, óleo de palma, feijão, cebola, tomate, folha de micocó, mosquito e fubá, é só farinha de milho, peixe salgado, pode ser qualquer peixe, importante é que o peixe esteja salgado. por que razão achas que esses alimentos são usados no teu país? Bom, esses alimentos são usados no meu país porque são ingredientes que a natureza nos oferece e é usados de geração em geração. Pois, existe alguma rota Porto-Rios de comunicação do teu território que historicamente pode ser favorecida à troca comercial e chegada de navios ou ingredientes? Bom, existe sim uma rota que está principalmente situada na central do país em Santo Né que nosso país fazia troca de arroz fazer troca de arroz não fazia usado no teu país estes alimentos são usados no país e são ingredientes porque os ingredientes que nós colocamos nesses alimentos são ingredientes que a natureza nos oferece e é usado de geração em geração sim, sim ok bom existe rotas Porto-Rios de comunicação no território que historicamente pode ser favorecido a troca comercial e chegada de novos ingredientes existe sim está situada na central do país em que nós fazemos a troca de peixe com arroz com o país da China muito bem o que significa para ti comer esses pratos tradicionais qual é a diferença para ti entre uma refeição no dia a dia e um almoço de uma festa bom o que significa para mim comer esse prato tradicional é que quando eu como esse prato tradicional eu lembro a decisão a quem fez onde eu comia pela primeira vez e a diferença entre um prato de dia a dia e uma de festa é que no dia a dia é um prato rápido que podemos comer em qualquer lugar seja a bar o restaurante e no dia de festa essa refeição une as famílias das convicências e por aí fora és capaz de preparar os pratos de uma tradição sim e essa é importante continuar a tradição de cozinhar os pratos típicos sim é importante sim porque ajuda a salvaguardar a nossa gastronomia e também que a geração futura possa conhecer esses pratos típicos tá bem muito obrigada pela participação e aí tem típico 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 típico